Não, tem que filmar tudo, meu irmão. Filma completo. De cima e embaixo. Levanta aí, né? Grande sapato. A passada. Olha o estilo. O estilo. O que você vai fazer? Vou jogar uma temporada. Não, você falou que vai treinar. Vou jogar temporada treinar. Tá, você vai treinar. Vou botar aqui pra ganhar de você. É verdade, pô.